Tem 24 horas que acabou E quando a raiva passa a gente esquece o que passou Atira a primeira bebida Que nunca terminou por uma briga Mistura de amor e confusão É um eterno loop e essa é a nossa relação A gente briga, termina e volta e depois se separa Mas a recaída nunca falha A recaída nunca falha A gente ama, desama, reama e depois sebra calma Mas a recaída nunca falha Sobra amor O que falta é vergonha na cara Tem 24 horas que acabou E quando a raiva passa a gente esquece o que passou Atira a primeira bebida Que nunca terminou por uma briga Mistura de amor e confusão É um eterno loop e essa é a nossa relação A gente briga, termina e volta e depois se separa Mas a recaída nunca falha A recaída nunca falha A gente ama, desama, reama e depois se separa A gente briga, termina e volta e depois se separa Mas a recaída nunca falha Mas a recaída nunca falha A recaída nunca falha A gente ama, desama e ama e depois se separa Mas a recaída nunca falha Sobra amor O que falta é vergonha na cara Ei Estourou bebê Sobra amor O que falta é vergonha na cara Pra quem era só isquemia Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá tocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Vem Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Passa de jeito de amor, era um piseiro do bebê Será valente O que é que é isso, todo mundo Acualizando É da valente É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer, pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Cada valente e apaixonado, bebê É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer, pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Você é nova lente Falando de amor Eu morei Chame, vem Estourou, bebê Repertório novo, nova lente Ai, vem Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Vai O que é isso? É diferente do valente Vai, vai Só você Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ter ninguém Estourou bebê Ai, o que é isso, Valente? Essa é grude, hein, Colombo Volta bebê, volta Volta que tem Seda Valente Fala onde eu vou viver Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Vai, vamos! Zé da Valente Estoura, bebê! Deixa, bebê, deixa Eu tava aqui pisando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você, chama, vem E deixar eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu beber Cê não é valente, vem Estourou, bebê Fala comigo, bebê Estourou, bebê Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me vai sentir calabrio com as estações Transcede a brisa dos ventos, suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul E aí o favelado se apaixonou A peça fundamental que volta em mim Que eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Estou impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempo a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa dos ventos Suas vibrações Vem Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul E aí o favelado se apaixonou A peça fundamental que volta em mim Que eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Atualizando 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 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vai! Oh baby, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedra, pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vem! Oh baby, me atende Pra que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Pra que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Sena Valente! Eita, bebê! Atende aí Que eu tô ligando, filho Era o piseiro do dever Alô baby, me atende Atende aí, vai Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era fogo pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer É o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e alma Pra você Pra você Versão brasileira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Versão brasileira Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para Não para Tô gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca e chamar de safada O espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca e chamar de safada O espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para Não para Tô gemendo Com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca e chamar de safada O espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca e chamar de safada O espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Ei! Tapão na raba, baby É repertório novo do Valente Será valente! Falando de amor Vai! Chama no piseiro e vem! Repertório novo! Repertório novo! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Vem! Vem! Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Vem! Vem! Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê O pai do piseiro Chama meu piseiro e vem É o piseiro DV3, papá Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta E tá tudo bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai! Vai! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eita da Malente Esse é o repertório novo da Malente Fizeram o DV3, bebê Canta com a gente, se vai Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado o amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado o amor Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado o amor Eita Supera não baby Sena valente Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei que tá nenhuma razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi boa E quando cê bebe as coisas Me liga vindo louca Esqueceu foi boa Finge aí que tá de boa Eita Esquece sorra nenhum Siga viver Ei Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei que tá nenhuma razão É como se a saudade de mim É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi boa E quando cê bebe as coisas E quando cê bebe as coisas Me liga vindo louca Esqueceu foi boa Finge aí que tá de boa Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi boa E quando cê bebe as coisas Me liga vindo louca Esqueceu foi boa Finge aí que tá de boa Sena Valente Ei Esqueceu foi porra nenhuma Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai me matar Uma dose de alegria Com você completando meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo 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 Vencer a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz Eu te amo 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 Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eita É sim, bebê Piseira da V3 Estourou É ele, eu sou eu Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Ela valente falando de amor Você me pediu pra eu te esquecer Mas só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Vem me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz É hora valente falando de amor É hora valente falando de amor Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com quem passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pitam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pensa em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado E não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender De te entender É bom tem jeito Amor Sim É do Valente Bebê E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Oi, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo O que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido É, eu conquisto os teclados, vai! Estambul Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Quem é mais forte Você correva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Diz o tanto quem é mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Diz o tanto quem é mais forte Você correva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações São dois corações Disbudando quem é mais forte São dois corações São dois corações Disbudando quem é mais forte Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece É nessa hora a sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso É, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Vai, chama velho É, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entra e a saudade aparece É nessa hora a sacanagem acontece Esquece, tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não larga o meu amorzinho gostoso Fale bem ou fale mal Mas fale de mim, bebê Eita, da valente Ai Fica comigo meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque Eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Não vá Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Meu mel Não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Ô meu mel Cê é da valente Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Tani, será que é hoje, hein? A Dani, cê tá com o carinho Só não pode se apaixonar Tô sentado no macete Só não pode se apaixonar A Dani, cê tá com o carinho Só não pode se apaixonar A Dani, cê tá com o carinho Só não pode se apaixonar A Dani, cê tá com o carinho Senta, ela cê tá Vai! Devagar, que a Dani, cê tá Senta, Dani, cê tá Sem parar A Dani, cê tá Senta, ela cê tá Devagar, que a Dani, cê tá Sem parar Que é isso, Dani? Estourou, bebê! Cê é novamente, hein? E assim, ó, vai! Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbu Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico como? Novinha faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbu Tô ficando tarado, doido pra saber É hoje, hein? É hoje, pai! A Dani, cê tá com o carinho Só não pode se apaixonar Tô sentado no macete Só não pode se apaixonar A Dani, cê tá com o carinho Só não pode se apaixonar Tô sentado no macete Só não pode se apaixonar Que é isso! Balança, balança! A nossa filha vem sexta! É o Fizeiro DB3, papá! É pra valänder Estourou, bebê Balança, balança, velho E assim ó Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio embolado Ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós desvelado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai a mão, se sente a fura do meu amassou De lado, de quatro É tu deixando pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós desvelado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai a mão, se sente a fura do meu amassou De lado, de quatro É tu deixando pra te dar naquele trato Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio embolado Hoje eu acordei meio embolado Estou deixando pra te dar naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós desvelado, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai a mão, se sente a fura do meu amassou De lado, de quatro É tu deixando pra te dar naquele trato Vai, 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 vai Vai, vai, chama no piseiro e vem E assim ó Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amiga dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Vai Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Vai, 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 vai É o boy de piseiro, bebê Cê na valente Notificação na tela Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amiga dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer 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 Esquece não, rap Chama do sonho Que valeu ser esse teu valente? Ai, pai Estourou, bebê Repertório novo da Valente É o boy do Piseiro, vai É assim, ó Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Vai! Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eita, vai! Eu bebo cerveja 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 Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vai! Explodiu, bebê Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Essa estourou Vai achando de boa Eu bebo cerveja Você vai ouvir Eu bebo cerveja 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 Eu vejo medo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes, um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Uh, 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 uh O meu bonde tá passando novinha pra enxatezão Nós vai te patrocinar mas tem que dar um xeregão O meu bonde tá passando novinha pra enxatezão Nós vai te patrocinar mas tem que dar um xeregão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço Que ali sai Traz a maquininha que hoje eu faço xeregade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar com os malocas, quer sentar com os mentidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa novinha, tanto aquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na divaziada Eu tô louco, eu tô crazy, eu tô na divaziada Você tá com os amigos, que caro com os aliados Você tá com os amigos, que caro com os aliados E você tá com os amigos, que caro com os aliados Você tá com os amigos, que caro com os aliados Você tá com os amigos, que caro com os aliados Balança, vem! Cadê, bebê? Vem, vem! O meu bonde tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeregão O meu bonde tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeregão Lá no camarote eu tô bebendo, pra vontade Lá no camarote eu tô bebendo, pra vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeregão Traz a maquininha que hoje eu faço xeregão Traz a maquininha que hoje eu faço xeregão Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar com os maloca, quer sentar com os bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô cois Eu tô rolando bande 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 wanting Um boástico com oMC, novinha, porque vim pro gos Eu tô com os aliados, eu tô com os amigos Mas você, Tô, Tó, Tô, Tocachorro, tô amalgado Tudo tá malvado, você tá no pós amigo, o que tá no pós aliado Tudo tá malvado, tudo tá malvado, você tá no pós amigo, o que tá no pós aliado É diferente, eu tô dizendo, vem Tchau